olá galerinha aqui tá falando aqui a paiana gr trazendo pra vocês rio ontem foi o jogo aí que ganhou na votação entre oxigenota include e planeta centauri ele ganhou com 79% dos votos vocês votaram e aqui está o joguinho eu coloquei alguns mod nele tá eu vou mostrar aqui rapidinho os mod que estão ativos aí depois eu faço uma lista dele com mais tempo e coloco na descrição do vídeo caso alguém queira dar uma olhadinha depois nos mod tá aqui nós vamos fazer uma nova colônia pra quem não conhece rio hoje é um jogo de estratégia rpg e sobrevivência tem um pouco de tudo tá e o objetivo dele nós temos que escapar do planeta vamos fazer aqui uma nova colônia temposo forçado tribo perdidas explorador rico e brutalidade nua que é tipo largados e pelados a gente começa só com uma pessoa o rico também com a pessoa mas ele já começa com dois mil de prata né gosto muito a esse que começa com cinco pessoas e esse aqui começa com três pessoas é o que a gente vai jogar ele não começa ele começa com esses recursos e uma questão básico tá e o mapa está repleto de pedaço de espaçonave e aço 720 refeições sobrevivência embalada 7 vamos dar o próximo aqui e aqui nós somos os narradores os narradores quer dizer que cada narrador tem a sua dificuldade tá geralmente eu gosto de jogar com a cassandra a clássica tá tem o web relaxante e o hand aleatório quer dizer que ele manda coisas eventos aleatório pra você né ela relaxante mas ela dá te dá um período né que o jogo fica calmo sabe não acontece nada mas de repente do nada acontece alguma tragédia tem que ter cuidado jogar com ela ele é aquele que não te dá sossego toda hora tá mandando alguma coisa pra ti então a cassandra ela é mais pra que pra você jogar o jogo claro que tem a dificuldade aqui né eu vi que o jogo foi atualizado recentemente né e eles colocaram mais dificuldade aqui no jogo geralmente eu começo jogando com essa aqui aí para poder construir com mais calma claro que vai vir é vai vir como é que fala o os inimigos nos atacar e tal mas aí conforme eu já tô progredido no jogo eu gosto de colocar nesse terceiro aqui tá que é reforce para sobreviver um planeta difícil e violento depois eu gosto de colocar aqui vou começando aqui depois vou descendo pra aqui então vamos começar com esse aqui só pra gente ter um pouquinho de sossego pra poder construir e tal aí depois a gente muda pelo menos no primeiro segundo segundo terceiro episódio a gente começa jogando com esse aqui no já a partir dos quarto quinto a gente muda pro né pra dificuldade e mais coisas só pra gente ter um pouco de sossego mas pra acho eu botar aqui é morte permanente se você for ativar aqui tá e tá eu vou botar aqui história e aventura aqui tá vou botar na dificuldade 3 tá esse aqui é o normal tá essa aqui é a dificuldade normal do jogo eu vou botar na dificuldade 3 então vou coisar aqui e aqui nós temos o globo né vou botar 50% do globo tá e aqui nós temos o globo tá e aqui nós temos a nossa semente vamos botar baiana aqui pra ver se é uma coisa boa né baiana gr pra ver se é isso aqui eu não vou mexer vou deixar tudo normal mesmo vamos aqui gerar aqui tá mostrando os moldes que eu tô usando ó eu vou deixar aqui pra caso vocês queira ver o nomezinho ó os moldes que eu tô usando tá e tá aí tem uma travadinha aqui é o globo do jogo aqui onde a gente vai escolher a nossa onde a gente vai cair né aqui ó esses essas casinhas essas caveiras são nossos inimigos aqui ó facções são as facções tá vendo ó 80% roxo esse daqui a gente pode é conseguir fazer amizade com eles é que são neutro tá a liga do de isbo e caíram com confederação são são neutro não é amigo nem inimigo né e esse daqui são os rostos esse daqui eu não faço questão de fazer amizade com eles né porque povo da safra e candy de biocas mas esses daqui assim ó esse e esse aqui a gente pode tentar fazer uma amizade com ele tal como é que se faz amizade vocês eles eles pedem pra você fazer tipo como é que se diz levar alguma coisa pra eles e tal tá vamos geralmente eu gosto de fazer a minha base no bioma temperado mas tem vários biomas aqui tem um deserto tem o bioma gelado tá tem vários biomas tem esse aqui que é deserto extremo tem um matagal árido tipo né matagala do nordeste tem esse aqui que é floresta tropical esse aqui é temperado qual é os outros biomas que tem a tem esse aqui que é floresta boreal mas a floresta boreal e a floresta tropical se eu não me engano se eu me lembro bem se eu tiver errado me corrigem aí eles têm facilidade no nossos colonos ficar com doença tá ficar doente esse bioma aqui é o qual tudo pra geralmente eu gosto de jogar no temperado eu gosto de pegar ele em uma área que seja um pouco mais fria para dar um pouco mais de dificuldade né não seja muito quente para no inverno ficar bem frio deixa eu ver aqui o terreno aqui ele mostra o que tem nesse terreno aqui ó tem arenito e granito tá que mostra a temperatura ele é bastante ele é quente aqui porque ele está perto do deserto então vamos pegar um que esteja mais perto da água do gelo para que não seja tão quente e né esse aqui acho que tá bom ao granito e ardósia mas eu não quero que eu quero pegar perto de água um pouco de montanhas também para conseguir nossos minérios né ah 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 pântano pântano é bom porque é muito difícil construir pântano meu muito difícil de construir pântano pântano ah ah tá vou dar uma olhadinha aqui já voto galera isso vai ficar muito grande aqui essa parte aqui nós estamos na criação dos nossos personagens tá eu vou fazer isso aqui rapidinho galerinha e volto que isso aqui demora bastante mesmo demora muito então se vocês quiserem que eu não vou colocar renome a eles porque eu quero botar o nome de vocês nos personagens vocês quiserem que o nome de vocês entre na série é só deixar os comentários falando se você quer o nome de vocês qualquer outro tipo de nome vocês deixa lá nos comentários e eu vou renomeando daqueles que deixar o comentário primeiro com o nome é o que vai entrando na série conforme vai entrando mais personagem vou renomeando aí o nome de vocês então é isso aí vamos eu vou dar um pausa aqui e já volto tá eu fiz lá depois eu mostro pra vocês como é que eles ficaram tá como é que eles os três acordaram em seu sacrófico de cripto sono ao som de sirenes e metal rasgando vocês mal conseguem chegar cápsula de escape antes da nave ser deslacerada algum tempo depois vocês pausa neste mundo isolado desconhecido enquanto parte da nave deslacerada cai aos seus arredores vocês começam a fazer planos para sopar sobreviver quer dizer quer dizer que a nave deles que eles estavam né explodiu e eles pegaram o bote de escape e pausar aqui neste planeta e vamos ver como é que é o planeta né galerinha deixa eu dar uma pausa aqui os três temos água pra cá eu acho que nós vamos ficar por aqui mesmo nós vamos ficar por aqui mesmo onde eles caíram então vou mostrar aqui como é que eles ficaram aqui o hilário tá eu consegui fiquei um tempão meu procurando não posso clicar ainda porque ele tem que descer daí veio um burrinho comigo aqui é o humor deles eu coloquei o molde que mostra o humor deixa eu já aqui ele é bom ele tem quatro de tiro ele é bom cozinhar e plantar foi bem difícil foi bem difícil ele é transmutista não gosta de seu fraco e limitado corpo ele sonha em ter um corpo aprimorado com partes artificiais ótima memória tem uma memória tem uma memória fantástica para detalhes ele esquecerá suas habilidades não utilizarão duas vezes mais isso é bom ou ruim comilão ave maria ele é comilão ele come muito ele tem 36 anos tá criança espiar aqui tem a historinha dele de quando ele era criança quem quiser ler tá aí tá idade adulta veterinário ele é bom com animais né tá mais quatro de animais aqui mas não tem nenhum foguinho e tem o bem o bem ele tem 27 anos gente eu fiquei tão feliz quando eu peguei esse cara achei encontro esse cara ele é capaz ele não socializa tá ele é capaz de se socializar ele não domestica não domestica animais não faz arte ele é sensível psica 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 mente aqui se vocês quiserem ler ele é resistente e gentil ele é bom em construir e minerar e o melhor de toda aí é o coisa dele o coleman ele tem três de corpo a corpo 13 animais medicina socializar em um aqui tem a historinha dele de quando ele era criança nasceu durante a guerra tá aí vocês leem aí tá ele é bom em medicina e colonizador de colônia tá incapaz de combater incêndio ele é incapaz de combater incêndio o interesse químico quer dizer que ele gosta tá de drogas tá vontade de ferro esse é eles aí nossos personagens então o bem que vamos mandar ele pegar essa espingarda aqui o hilário a pistola o revolver sei lá e o cole a faquinha aqui já que ele é bom corpo a corpo tá e aqui nós estamos aqui a alimentação eles estão com fome né aqui tem a saúde deles eu já vou botar aqui para eles não usar medicina boa por enquanto deixar só pra ok acabaram de cair aqui a situação e o trabalho dele aqui a gente pode mexer aqui ó tá eu vou botar bombeiro esse é do molde né até aqui vou mudar para esse aqui que eu acho melhor tá bombeiro 1 a gente sempre coloca todos em bombeiro paciente eu gosto de colocar em 2 né médico 1 ele vai ser o nosso médico o colimer esse aqui também ele pode ajudar vou botar ele em 3 tá reposar reposar na cama para se recuperar de problemas médicos eu vou botar 2 tá porque as vezes se você botar 1 eles não estão com ferimentozinho de nada e quer ficar na cama até ficar completamente bom isso aqui eu vou colocar 2 1 na verdade tá básico tarefas não qualificada e fáceis liberte prisioneiro aperte interruptores isso aqui eu vou colocar 2 por enquanto a gente ainda não tem esse aqui é o que? um clique para ordenar essa coluna o que que faz isso aqui? ah esse aqui é para armadilha vou colocar 2 por enquanto o guarda ele vai ficar com 1 que é hilário deixa eu ver você põe em guarda é ele socializar ele é o melhor em socializar eu vou botar ele também para ajudar né caso o outro esteja guarda quando a gente tiver algum inimigo a gente prender algum inimigo aí né eles tem que ir lá conversar dar comida vou botar 3 aqui para ele tem que ir lá domesticar animais 3 o Hilarion deixa eu ver tem 6 o Coleman tem 3 eu vou botar o Coleman para fazer isso para domesticar os animais tá ah cadê? domesticar animais eu vou botar 2 aqui e você 3 cozinhar que é bom mesmo cozinhar ele tem 4 cozinhar mas é o Hilarion ele vai cozinhar e plantar né a gente coloca aqui ó Hilarion 2 para cozinhar plantar agricultura vou colocar 1 tá caçar o bem ele vai ser o nosso caçador 1 ele eu posso deixar 3 aí para ele sem problema construir vai ser o bem também né acho que é o bem é o bem agora 1 aqui tá auxiliar é leve as coisas para onde eu botar 2 aqui em tudo pesquisa eu acho que é ele que é nosso pesquisador né é é ele colme ele vai ficar 1 de pesquisa você pode sair daí 2 2 aqui para todo mundo arte é o único que é bom por enquanto essas partes aqui de fabricação arte ford essas coisas não vou colocar agora podar podar eu posso colocar para todo mundo agora porque a gente vai precisar de cortar árvore tá agora aprender a podar também mesmo bem não é muito bom em podar mas tem que aprender aí então é por enquanto é isso aqui temos um negócio médico e aqui temos o nós temos que gerenciar os horários dele até a hora que ele dorme a hora que eles acordam a hora de deles e como é que fala tem um tempo livre então eles começam ele vai dormir de 10 né e acordar as 5 então ele vai trabalhar ele vai trabalhar de 7 8 9 10 11 12 13 aqui tá vai trabalhar até não peraí até 11 até 11 aí vem aqui ó recriação ele vai ter do três horinhas de recriação ok aí vem trabalhar de novo um dois três quatro cinco seis tá três horas de recriação aí aqui ele trabalha até as 20 aí as 21 ele tem um tempinho livre ele fazer o que quiser comer depois vai dormir acordar trabalha recriação isso aí vai deixa eu copiar aqui e colar nos outros aqui ó pronto por enquanto vai ser isso depois se ele ficar estressado alguma coisa assim a gente bota mais recriação para aquele que fique estressado então o que a gente vai fazer aqui agora agora nós vamos pedir para eles cortarem madeira os que podem né a gente vai limpar essa parte aqui de madeira e coletar também alguns recursos já de medicamento e dessas coisas por aqui por perto e enquanto os outros estão coletando madeira eu já vou criar aqui uma estrutura tem um molde aqui que eu coloquei tá vendo o outro style eu vou colocar esse aqui aqui deixou a madeira que tá a coisa permitir a madeira ok aqui é um é um molde tá eu vou pegar esse aqui que acho muito mais bonito do que do coisa e aqui a gente vai fazer uma um local aqui pra eles ficarem dentro por enquanto e futuramente esse local aqui vai ser acho que nossa cozinha futuramente tá isso aqui vai ser a nossa cozinha aí tem a portinha aqui que bonitinho esse molde galera ok eu já vou pegar aqui a cama ó a cama bonitinha do molde eu vou colocar algumas camas aqui pra eles dormirem três camas e quem que vai construir acho que é o olha galera se vocês quiserem eu vou repetir novamente mas eu já disse né vou repetir se vocês quiserem o nome de vocês aqui na série pra colocar eu posso renomear eles até nos animais também a gente ganhou um burrinho aqui ó falar num burrinho a gente pode treinar eles tá pra defender atacar resgatar e transportar item tá já vou botar ele aí já pro pra quem faz isso já de vez em quando ir lá e treinar o burrinho e vamos coisa aqui pra ele sei lá lixo tem alguém vomitando aí tem um urso aqui não tô gostando desse urso aqui perto tomara que ele não esteja com fome e venha comer meu burrinho quem que tá vomitando? é o bem? ele tá vomitando alimentação deixa eu ver aqui situação doente eu não me sinto muito bem estou doente urgente com fome otimismo inicial isso aqui é bom eles ganham isso aqui é legal e expectativa extremamente baixa eles estão pegando a arma aqui eu mando ele pegar e o bem já tá indo aí ó construir tá o bem já tá indo construir olha que bonitinho esse molde tem outros moldes aqui ó esse aqui ó de cozinha meu deus geladeira o molde de cozinha galerinha muito bom você fazer uma cozinha muito bonita tem esse aqui que é estilo mais medieval né mais antigo assim mais rústico né olha mais rústico camas rústicas muito bonito também bem legal esse aqui acho que o bem ele também minera né depois vou pedir para ele minera um pouco isso aqui é o que? aço o que que nós temos aqui na isso aqui é o que? é plástico que legal gente tem plástico ali é tão difícil você encontrar plástico mas aço compacto também isso aqui é muito a gente precisa usar muito isso então aqui tem um negócio aqui que depois eu vou precisar tá ele tá aqui construindo deixa eu ver como é que saiu a cama normal aqui a gente atribui aqui quem vai ficar vou botar o bem para ficar aqui pronto futuramente esse local aqui vai ser a nossa vizinha o que que tem mais no mapa? quais os tipos de animais que nós temos aqui? peru tem osso que a gente já viu que tá ali perto da gente o que é isso? grande estrela de ardósia mais osso ali tem ovelhinhas legal isso aqui é curandeiro selvagem dá para você curar eu vou pedir para eles coletarem isso aí tem esse bicho aqui também que é mega preguiça uma preguiça bem grande mega mesmo mas aqui é não tá ruim não o mapa não tá ruim então os inimigos podem vir de qualquer lado daqui ou de cá e aqui já tem olha o geyser de vapor vou pegar a energia dali legal e eu vou colocar aqui zona de estoque aqui nesse canto aqui para eles estocar algumas coisas aqui deixa eu dar um pause aqui e aqui eu vou dizer o que eu quero que eles coloquem por enquanto eu vou deixar eles colocarem tudo aqui que a gente precisa mas isso aqui é temporário zona de estoque não deixa ele fazer que vão tentar ele construir aqui eu volto tá eles estão descansando ali eu já vou ver um local aqui para a gente colocar nossas plantações eu acho que por enquanto eu vou fazer nossas plantações por aqui por baixo vou botar vou botar isso aqui de arroz 9 por 9 de arroz vou botar mais um aqui de arroz e é que é do modi tá e 9 por 9 de batata não dá para coisar aqui não dá para coisar aqui não tem problema coloca mais um para cá e batata por enquanto que a gente vai plantar depois eles vêm aqui fazer isso já vamos preparar já nosso local de plantação depois a gente vai fechar aqui com o muro eu estava vendo em off que aqui tem arroz eu tinha visto em algum lugar aqui ó era de urânio que diga ok chupiru entrou aqui dentro gente alguém mata esse bicho aí para não comer suas comidas estou se comunicando e na área disso a palavra sobre biscates como assim? esse é o modi que eu coloquei que dá para você ver o diálogo dele vai estar abrindo para ficar lendo aqui ó aí vocês veem por aqui já ele está fazendo bota no telhado muito bom está coletando as coisas para cá e eu já vou botar isso para coletar também algumas vagas está por aqui ervas medicinais e tem mais burrinho ali olha esse aqui também desconsertar isso que vai precisar aqui é o meu medicinais baga aqui tem baga aqui tem esses porcos que usam aí pegar as coisas por enquanto estão aqui perto da gente né eu estou gostando desse urso aí e eu vou pedir que alguém você... você... transporta essa medicina aqui por favor pra ela ficar e ela estraga, deixa eu ver se ela tá fazendo um telhado sei telhado isso, transportando sim, nós tiramos ela dali porque eu não tô gostando desse urso aí esse urso vai acabar trazendo problema pra nós tá, eles acordaram aqui, já vou colocar mesa de pesquisa aqui tá, já é pra ir pesquisando e vou colocar essa mesa aqui, ó é canteiro, mesa de caminho para cortar pedra a gente vai precisar de alguém pra cortar nossas pedras vou colocar aqui assim tá, aí aqui eu vou pegar uns banquinhos e vou colocar aqui já pra gente cortar pedra pras próximas construções já ser de pedra né, não de... nós estamos bastando, isso aqui é o que? granito, vamos fazer de granito arenito, o que é mais forte? arenito ou granito? a gente vai ver quem é que pode fazer isso aqui? corte aqui é o nosso pesquisador, né? o cara é ficar com a agricultura mas isso aqui é arte vem aqui fabricar, forjar fabricação corte de pedra quem é que tem menos trabalho aqui? ele tem que construir e a agricultura ele vai ficar contigo por enquanto, meu filho corta as pedras ali, tá? vou poder tirar esses negócios daqui botei aqui uma área aqui, ó de esponjo despejos para colocar essas pedras porque é mais fácil para eles coletar aqui é arenito bastante arenito granito? granito, granito para cá as granitas que vai dar para a gente... fora no mapa que tem bastante Vou fazer de arenita Ele está construindo aqui Mas eu quero que você venha Dê prioridade aqui Priorizar ali Eu sei que isso aqui é importante A nossa fazenda de ímped Começar a cozinhar Mas eu quero que você dê prioridade aqui Para o outro começar a cortar umas pedrinhas Para a gente já começar a fazer Os outros cômodos de pedra Porque de madeira Se cair uma chuva em um raio Pode tocar fogo e queimar tudo Vamos botar aqui Arenito Não é granito? Granito Fazer até Vou fazer bastante Já precisar de muito Então vou ter para fazer bastante Esse primeiro episódio vai ser um pouco mais longo Mas os próximos vou tentar diminuir Em 500 Está ótimo Está na hora de eles relaxarem um pouco Falar nisso Eu tenho que colocar alguma coisa aqui Para eles A diversão aqui Por Aqui Errado Por enquanto eu vou colocar isso aqui Vou botar dois por enquanto aqui Que é para Depois a gente faz uma mesa de poke, bilhar, xadrez Para fazer um local bem legal aqui no meio Para eles fazerem isso E é isso aí galerinha Esse episódio vai ficando por aqui 30 e poucos minutos já De episódio Vai ficando por aqui Não esqueça de deixar o like de vocês Se inscreva no canal E foi lá criar Fazer já os blocos Não esqueça de se inscrever E um beijão Até a próxima Se cuidar Tchau Tchau